Eu ganhei os caras ruins nesse mundo, mas o radar é super Vamos time, é 5k caralho Seu MEGA Peguei 3 mais Já foi 1 Sim Foi os subido direto daqui, que legal We estamos欠izado Ah, mas o que eu fizer isso eu quero Então ele já vai ter agora Tinha! 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 Belém do lado da outra! Treco! Um cara aways! Vai, um cara aways! Vai, um cara aways! Tá feliz até! Nossa! Eu não sei se eu matei eu Eu vou seguir as falas do cara Nem sei se eu rodar Lógico e não mano Tem que falar eu não sei o diabo Não aguentei tio Não aguentei Não, 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 não. Não, 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 não.